Começa agora o programa Bolsonaro Presidente. O povo brasileiro já escolheu deputados, senadores e governadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Sabe o que isso significa? O reconhecimento de que o Brasil está melhorando. Foi um voto de confiança no nosso presidente. Que a partir do ano que vem, finalmente vai ter a maioria no Congresso. E junto com os representantes que você escolheu, o presidente Bolsonaro vai poder aprovar todos os projetos que o Brasil precisa para vivermos o maior ciclo de desenvolvimento da nossa história. Agora compare, quem é capaz de fazer mais pelo Brasil? O nosso presidente que vai trabalhar em paz e harmonia com a maioria do Congresso e com honestidade? Ou o Lula, que teria que apelar para brigas, conflitos e a corrupção que tanto fizeram mal para o nosso país? Nunca foi tão fácil escolher. Só o presidente Bolsonaro pode seguir construindo o Brasil que a gente sonha, respeitando os princípios e os valores da família. A pessoa que vota no Lula, ela está dando o exemplo de que o crime compensa e que a justiça é falha. Jamais vou votar num cara que roubou o país e vou votar num cara desse pra quê? Que exemplo que o Lula tem pra dar pra gente? O Lula ficou oito anos, o que ele fez? Só escândalo. Gente, pensa nas crianças desse país, que é o futuro do nosso Brasil. O Lula se candidatar é a pior vergonha do Brasil, um ex-presidiário, ladrão. Então você ensina o seu filho a ser corrupto, logo de início. E aconselho também, quem tiver família e quiser um futuro para a sua família, não dê seu voto ao Lula. Eu votava no PT, mas me decepcionei e hoje sou Bolsonaro. Você pare pra você pensar um pouquinho. Se você votar no outro candidato, você vai estar assinando embaixo que ser desonesto vale a pena. E você, quer ser o que na vida quando crescer? Barqueiro. Barqueiro? E você? Polícia. Quer policial? E a menina aqui? Também polícia. Policial também? O futuro de vocês todos passa pela escola. Primeiro em casa, né? Obedecer papai e mamãe. E depois na escola, respeitar, obedecer os professores e fazer o dever de casa. Isso é muito importante. Ele não respeita professores. Não respeita? Não respeita. A partir de agora, você vai respeitar. Promete pro tio? Promete? Tá aqui pra frente, tu vai fazer o dever. Quando chegar da escola, já faz o dever no mesmo dia pro dia seguinte. Estudando, respeitando papai e mamãe, você vai ser o que você quiser na tua vida. Realmente, a gente tem trabalhado pra não deixar ninguém pra trás. Eu fui numa reunião de escola da minha filha e a escola trabalha com os povos ribeirinhos. E eu lembro que eu anotei, fiz ali uma nota no meu celular, de um sonho um dia de ir nesse povoado. Eu lembro que eu coloquei quantas horas eu levaria pra chegar até Belém. E chegando aqui, encontro a Damares e a gente com esse mesmo amor, né? E daí a gente começa esse trabalho pelos ribeirinhos. Então a gente tem uma paixão muito grande por esse povoado. E muitas coisas estão sendo feitas, muitas políticas públicas pra ajudar o nosso povo ribeirinho. Veja agora o que o nosso presidente vai fazer pra cuidar de verdade da gente. Com Bolsonaro, um trilhão de reais em investimento já estão contratados para obras de saneamento, estradas e metrôs que vão acelerar o desenvolvimento do seu estado e da sua cidade. E isso vai ajudar a gerar mais de 6 milhões de novos empregos para quem quer trabalhar. Teremos mais 15 mil médicos levando a saúde para o interior do país com o programa Médicos pelo Brasil. O nosso presidente também vai entregar títulos de terra para todas as famílias do campo e fazer o maior programa de entrega de títulos de posse em áreas urbanas. Nada mais pode nos orgulhar do que essa nova composição da Câmara Federal e do Senado Federal. E a certeza também que a partir do ano que vem as nossas pautas terão muito, mas muito mais chance de serem aprovadas e nós realmente colocarmos o Brasil no eixo do progresso, do desenvolvimento e da felicidade. Talvez vocês não saibam, mas presos também votam. No presídio de Trememberg, Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou o Bolsonaro, não. Eu bato no Lula. É a vida da sua família em risco. Cuidado em quem você vai votar. Quando se aproxima da eleição, Bolsonaro finge ser bonzinho. Mas a verdade é que ele nunca escondeu o preconceito que tem contra os nordestinos. Ninguém entende de onde vem tanta raiva do Nordeste. A gente pode arar aqui, não sabe? Que salve fica parecido, suponho? Lula venceu em 9 dos 10 estados com uma taxa de alfabetismo. Você sabe quais são os estados? Do Nordeste. A falta de cultura. Se bem que chamar que seja a gente cabeçuda, você não consegue identificar ninguém. Quase todo mundo é cabeçudo aí. A única coisa boa do Balanhão é o presídio de Pedrinhas. Você vê meninas no Nordeste, bate a mão na barriga grávida e fala o seguinte, que tem também o auxílio natalidade. Esse aqui vai ser uma geladeira. Esse aqui vai ser uma marca de lavar. E não quer ir trabalhar. Tem um Nordeste que o Brasil todo conhece. Lugares lindos, cultura rica, arte, música, livros, histórias e cordéis. Até na sofrência, o povo se diverte. Mas o Nordeste vai muito além disso. É força criativa. É força que faz nosso país crescer. O Nordestino está de norte a sul do Brasil. Se o orgulho já era grande, depois que o Nordestino virou presidente e ficou ainda maior com Lula, a luz chegou para iluminar as vidas. E milhões de vidas ganharam novas casas. Os jovens realizaram sonhos. E a água se tornou realidade. O pequeno produtor cresceu. O grande produtor ganhou o mundo. E com Lula, uma obra que estava na gaveta desde Dom Pedro II, saiu do papel. Lula entregou 86% da transposição do São Francisco. Por isso, 100% do Nordeste sabe que a transposição é obra do Lula. Todo mundo aqui na região sabe que essa obra é do Lula. Aqui não teve uma parte de terra do Bolsonaro. Porque abriu uma toa nele dizer que foi dele a transposição. Ele acha que o Nordeste não é visto, Nordeste não é visto, Nordeste é sabido, trabalhador e guerreiro igual a Lula. Essa história pode ser contada no sul do país e em outro local, né? Na minha terra, não. Aqui não se cria, não. Nordeste, Sudeste, Norte, Centro-Oeste e Sul. Somos todos irmãos, uma só nação. Sem preconceito, sem divisão. Porque quando a região cresce, todo o Brasil cresce junto. Quando eu cheguei na presidência, eu queria provar que o povo do Nordeste não tinha nascido para sofrer. O que faltava, na verdade, era alguém que olhasse para o Nordeste e com o carinho, com o olhar, que se olha para a totalidade do território brasileiro. E eu acho que o Nordeste pode muito mais, porque o povo é criativo, o povo é esperto. Uma região que é capaz de produzir a qualidade intelectual dos repentistas do setino, que tem um Luiz Gonzaga, um Patativa do Açaré, um Dominguinho, essa região não nasceu para ser tratada como se fosse gente de segunda categoria. Essa região é gente de primeira categoria e precisava apenas de oportunidade. O que nós fizemos? Abrimos a porta. Abrimos a porta e o Nordeste provou que o Nordeste não deve nada a ninguém, tem condições de competir. E mais importante, o Nordeste não quer ser melhor do que ninguém, quer apenas ser igual, ter a mesma oportunidade, o mesmo tratamento e quer viver sua vida dignamente, trabalhando, estudando, tendo acesso ao lazer, à cultura, viajando, aquilo que todo mundo sonha. Por isso, eu tenho orgulho de ser nordestino. Propostas do Lula para melhorar o Brasil. Com Lula, vai ter imposto de renda zero para quem ganha até 5 mil reais. Lula vai garantir crédito a juros baixos para pequenos empreendedores através do Empreende Brasil. Lula vai criar o Ministério da Mulher, com ações na saúde, mercado de trabalho e no combate à violência contra a mulher. E como mais universidade, Lula vai expandir a lei de cotas e fortalecer o Enem, ProUni e Fies para ampliar o acesso dos jovens ao curso superior. A gente precisa acreditar no país melhor, no país melhor para a gente é o país com Lula. Ele vai voltar com educação, saúde, ProUni. Direito de viver, direito de ter uma casa. Comida na mesa da gente todo dia. Essas coisas a gente vai ter tudo de volta. Eu sei da dedicação que eu tenho com esse povo, é por isso, é quase que uma profissão de fé. É quase como se eu tivesse assumido um compromisso com a minha bisnetinha, com a minha neta, com o meu filho. Pelo respeito pelo Brasil, agora é Lula.